e você não travar na hora de finalizar seus próprios vídeos você precisa primeiro ter um bom material para trabalhar você precisa primeiro tem um bom material para trabalhar e porque que é interessante mano mas porque que é importante você aprender isso porque vai ter como economizar muito tempo verdade tipo se hoje eu faço um vídeo se eu quiser em 30 minutos é porque hoje eu sei por onde ir tá ligado mas você precisa saber para onde você tem que ir senão você fica perdido contando com a sorte daí só primeira coisa antes de eu te ensinar é você precisa ter primeiro um bom material para trabalhar tá ligado isso significa ter samples de qualidade além disso você precisa ter uma boa melodia que não adianta você concluir o seu hit e sua melodia tá ruim você precisa ter isso aqui ó cheque tá ligado os instrumentos tem que estar em harmonizados até mesmo antes da mixagem e isso é um conceito rapaziada que eu aplico é o seguinte os instrumentos da música tem que estar harmonizados nessa primeira fase eu vou até mostrar aqui para vocês o que é que eu tô me referindo tá ligado tudo tem que estar bem harmonizado nesse estágio aqui mano tá ligado inclusive selecionar bons timbres a melodia barra harmonia tá ligado mano é muito importante porque às vezes às vezes a sua melodia ou harmonia são boas porém o timbre torna elas ruins muita gente às vezes também meus alunos do curso quando estão no início mano eles me entregam eles eu peço o meu primeiro beat eu vejo que muitas vezes as pessoas às vezes até tem uma noção muito foda de melodia galera antes de chegar no curso só que mano o timbre é muito ruim tá ligado os cara chega com timbre assim e é mano perdoável total tá ligado o cara tá no início ele chega às vezes tá no no zero do zero assistir algumas lives minhas mas não consegue selecionar bons timbres e muito disso tem a ver com a sua referência musical mano você tem que tá ouvindo coisas boas tá ligado se você ouvir por exemplo os trap se o seu gênero musical for trap você tem que tá ligado o que a galera da gringa tá fazendo qual os tipos de escala que os cara usa quais times os caras estão usando tá ligado inclusive isso me veio à mente para outra coisa eu acho que é uma coisa muito importante se certifique que você usou uma escala musical plano que é uma não são duas três é uma escala musical para você um pouco os instrumentos do seu beat isso é muito importante mano porque você não se você não você não escala musical está fazendo o seu beat na sorte tá ligado não queira entrar notas na sorte isso é muito importante você certificar que você usou escala musical beleza porque tem muita gente que tenta na sorte às vezes compor melodia fazer um hero eight e mano o bagulho fica super desafinado tipo as paradas estão sem conexão porque muita gente se pergunta pô monte que se eu faço a melodia e tal às vezes ela sozinha fica da hora mas quando eu boto com os outros instrumentos fica ruim sabe por que por que mano que você não usou escala musical para fazer suas paradas você foi na tentativa e erro e isso te prejudica de uma forma insana tá ligado pega a visão dessas paradas E aí E aí E aí E aí